Suponhamos que vou a uma loja e tenho 50 euros no bolso. 50 euros na carteira. E na loja, nesse dia, estão a fazer um desconto de 25% sobre o preço marcado. Um desconto de 25% sobre o preço marcado significa que, se o preço for 100 euros, o preço que vou pagar é 25% menos do que 100 euros. A pergunta que vos faço é, se tenho 50 euros, qual é o preço marcado mais alto que posso pagar? Tenho de saber isso antes de encontrar algo que possa gostar. Então vamos recorrer à álgebra. X é o preço marcado mais alto que posso pagar. Se o desconto é de 25% sobre X, podemos dizer que o novo preço, o preço promocional será X menos 25% de X é igual ao preço promocional. Isto assumindo que estamos num país onde o preço já inclui os impostos. O preço promocional é o que tenho de pagar em dinheiro. X menos 25% de X é igual ao preço promocional. O desconto é 25% de X. Sabemos que isto é o mesmo que X menos 0,25X. Sabemos que isto é o mesmo que... Porque isto é o mesmo que um X. X é o mesmo que um X. 1X menos 0,25X é igual a 0,75X, que é igual ao preço promocional. Limitei-me a reescrever X menos 25% de X como 1X menos 0,25X, que é igual a 0,75X. Porque 1 menos 0,25X é 0,75. 0,75X será o preço promocional. Qual é o preço promocional que está no meu alcance? Só posso pagar até 50 euros. Portanto, 0,75X será igual a 50 euros. Se X for maior do que o valor que estamos a tentar apurar, o preço promocional será superior a 50 euros. E eu não poderei pagá-lo. Por isso é que fazemos isto. O máximo que posso pagar é 50 euros. E esse tem de ser o preço promocional. Vamos recordar como se faz isto. Dividimos ambos os lados por 0,75. Assim, o preço mais alto que posso pagar é 50 a dividir por 0,75. Ok, vamos calcular isto. 50 a dividir por 0,75. A vírgula fica aqui e acrescentamos duas casas decimais. 50 a dividir por 0,75 é o mesmo que 5.000 a dividir por 75. Vamos lá calcular isto. 75 não cabe em 50, mas cabe em 500. Deixem pensar. Acho que cabe em 500 6 vezes. Sim, 7 vezes gera demais. Cabe em 500 6 vezes. 6 vezes 5, 30. Para 30, 0. E vão 3. 6 vezes 7, 42. Mais 3, 45. Para 50, 5. Comece a ver um padrão. Baixamos o 0. 6 vezes 5, 30. Para 30, 0. E vão 3. 6 vezes 7, 42. Mais 3, 45. Para 50, 5. E este padrão vai repetir sucessivamente. Portanto, o resultado é 66,666. Espero que não agem que sou uma pessoa diabólica por causa do resultado desta operação. Bom, mas o preço mais caro que posso pagar, ou melhor, o preço marcado mais caro que posso pagar é 66 euros. E se arredondasse, 67 cêntimos. Se arredondasse ao cêntimo. Se quisesse representar a repetição das casas decimais, seria 66,6 repetidamente. Mas também sei que 0,666 é o mesmo que 2 terços. Portanto, 66 e 2 terços. Mas como estamos a falar de dinheiro, de euros, arredondamos ao cêntimo. Portanto, o preço marcado mais caro que posso pagar é 66 euros e 67 cêntimos. Se encontrar um par de sapatos por 55 euros, sei que posso comprar. Se vir uma gravata à venda por 70 euros, já não posso comprar com os 50 euros que trago. Espero que isto vos ajude na matemática e também nas compras. Agora vou propor-vos outro problema. Um problema muito interessante. Suponhamos que começamos com... Vamos usar um número qualquer. Usemos um número redondo. Suponhamos que começamos com 100 euros. E após um ano, essa quantia aumenta 25%. No ano seguinte, no ano 2, chamemos-lhe assim, cai 25%. Isto podia acontecer, por exemplo, na Bolsa de Valores. Poderia ter tido um bom primeiro ano e o meu investimento aumentar 25%. O segundo ano poderia ser mau e o investimento cair 25%. A pergunta que vos faço é... Quanto dinheiro temos após dois anos? Muita gente pode achar que é fácil. Se aumenta 25% e depois cai 25%, ficamos com a mesma quantia. Mas vou mostrar-vos que não é assim tão simples. É que os 25% em cada um dos casos correspondem a quantias diferentes. Ok, vamos calcular isto. Se começarmos com 100 euros e essa quantia aumentar 25%, 25% de 100 é 25 euros. O dinheiro capitalizou 25 euros. Portanto, agora temos 125 euros, certo? Após um ano, com uma capitalização de 25%, ficámos com 125 euros. Agora, estes 125 euros vão cair 25%. Se uma quantia cai 25%, significará que passará a ser 75% do que era antes. É 1 menos 25%. 0,75 vezes 125, vamos calcular isto. 125 vezes 0,75, 125 vezes 0,75. Só para não ficar embaralhados, não quero repetir muitas vezes, mas se o numeral cai 25%, passa a ser 75% do que era. Se 125 cai 25%, passa a ser 75% de 125, ou 0,75. Passamos os cálculos. 5 vezes 5 é 25, 2 vezes 5 é 10, mais 2, 12. 5 vezes 1 é 5, e 1, 6. 7 vezes 5 é 35, 7 vezes 2 é 14, mais 3, 17. Desculpem. 7 vezes 1 é 7, mais 1, 8. 5, 7, 3, 9. 93,75. Duas casas decimais. 93,75. Interessante. Se começarmos com 100 euros e eles aumentarem 25% e depois caírem 25%, ficamos com uma quantia inferior àquela com que começámos. Quer que pensem num motivo que está por trás disto. É que 25% de 100, a quantia ganha, é inferior à quantia perdida. Perdemos 25% de 125. É bastante interessante, não acham? E é ainda mais interessante quando se comparam... Não, não vou falar da Bolsa de Valores. Mas acho isto mesmo muito interessante. Deviam experimentar com outros exemplos. Outra questão interessante é esta. Por cada percentagem ganha, que percentagem teríamos de perder para ficarmos com a quantia com que começámos. Também é um exercício bem interessante para se fazer. Talvez venha a fazê-lo numa apresentação futura. Parece-me que agora estão prontos para resolver problemas com percentagens. Espero que tenham gostado. Até à próxima!